Tudo bem? Obrigada, Lanks. Obrigada, Tabata. Tudo bem. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que é isso, né? A gente que tem a oportunidade de ter voz, a gente precisa ser vocal. E como diz uma grande mentora na minha vida e na minha vida profissional também, Flávia Ramos, ela sempre diz que a gente tem que ser vocal e orelhal. Porque a gente também tem que ouvir e aprender. Bastante. Gostei do termo, viu? Exatamente. Eu acho que é um pouco disso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós que agradecemos você por estar aqui também. Vestir a camisa do Genética Não É Destino. Eu queria perguntar para a nossa equipe, nos bastidores, se a Catarina já está online aí, se a gente pode receber ela aqui também nesse painel importantíssimo. Oi, Catarina! Opa, peraí! Está a Catarina e está a Luísa. Luísa Pitanga já entrou aqui. Sejam bem-vindas, meninas! Então a gente não falou da Luísa? Vamos lá. Vamos apresentar a Luísa que já está aqui, então. Luísa, cadê você? Ah, Luísa é mulher com deficiência, ativista da inclusão, cofundadora da ONG Mova-se, criadora de conteúdo digital e palestrante. Agora fechou o time, hein? Catarina, Marília e Luísa. Bem-vindas! Vou começar pedindo para a Catarina se apresentar. Seja bem-vinda. Olá! Eu acho que isto está com um delayzinho, mas acho que não vão ouvir. Então, eu sou a Catarina. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Portugal, não é? Sou do Porto. Tenho 32 anos. E como vocês disseram muito bem, sou ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. Tenho a minha página no Instagram, espécie rara sobre rodas. E sou uma pessoa com deficiência há 5 anos. Precisamente, como a Ataba te disse, não fui sempre uma pessoa com deficiência. E isso também me alertou para muitas questões que com certeza vamos abordar aqui. Obrigado, Catarina. Luísa, bem-vinda! Obrigada. Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria começar pedindo desculpas. Estou fazendo de tudo para dar certo. Mas, às vezes, eu estou aqui. E a internet não tem sábio. Mas vamos que vai dar certo. Sim, é possível. Olha, se vocês perceberem, a Luísa está dentro do carro, usando um 4G, porque ela não encontrou limite. Ela disse assim, não deu certo a internet dela, porque ela está para fora com os pais. E, então, não funcionou a internet. O Wi-Fi, ela foi dar um jeito, usar o 4G na cidade. Então, ela está dentro do carro, especialmente no Congresso, para não deixar a gente aqui sozinha. Não é mesmo, Tabata? Que legal, Luísa. Que bom que você veio. Do jeito que deu. E que bom que a gente tem sua presença aqui, viu? Marília. A Marília vai estar aqui com a gente, meninas. Para além de contar a história dela daqui a pouquinho, ela vai mediar esses dois bate-papos. A gente vai começar com vocês. E, depois, a gente vai ter mais convidados. Então, eu vou começar primeiro com a Luísa, que, assim, eu já libero ela, que eu sei que ela está... Daqui a pouquinho pode ser que fale o 4G. A gente não sabe como é que está a conexão. E eu gostaria, Luísa, primeiro que você nos falasse. A gente está falando aqui sobre mentalidade inclusiva. O que isso tem a ver hoje com você, sendo uma jovem com deficiência, acho que é a mais nova dos painéis aqui, e que já tem uma potência na voz. Você espalha muita representatividade através das suas redes sociais, e muita gente se sente representada por você. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo seu Luísa por ter me convidado. É uma honra, uma responsabilidade muito grande também ser a mais nova daqui, mas a mentalidade inclusiva é o que eu tento levar para as pessoas através das minhas redes sociais. A comunicação foi o caminho ali que eu encontrei de tentar mudanças, as mudanças que eu quero ver no mundo, né, para levar essa mentalidade mais inclusiva para uma galera que eu consegui alcançar através das minhas redes. E é o que eu tenho feito, eu acho bem importante. Maravilha. Catarina, você não nasceu com deficiência, você adquiriu uma deficiência. A gente estava conversando aqui nos bastidores com a Tabata, né, e esse processo de você se tornar uma pessoa com deficiência também vem acompanhado de muita aceitação de mudança de vida. Eu queria que você comentasse, porque hoje quem te acompanha nas redes vê que você é uma voz muito forte aí em Portugal e aqui no Brasil você tem reverberado muito essa voz também, representado muitas pessoas que têm deficiência física. E como isso está associado, de como a sociedade precisa também melhorar, mudar essa percepção em relação à pessoa com deficiência através do que a gente propõe aqui, que é uma mentalidade inclusiva, né, melhorar a forma como a gente enxerga. Porque muitas vezes as pessoas com deficiência, elas são vistas com pena, com caridade, e não como pessoas. Então eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Sim, obrigada, Alex. Realmente o que eu sinto é que como eu fui uma pessoa sem deficiência e agora sou uma pessoa com deficiência, eu tenho claramente a diferença entre como a sociedade me via e como a sociedade me vê agora. Mas ao mesmo tempo eu entendo as minhas potencialidades, ou seja, eu entendo o que é que a Catarina podia fazer antes da deficiência. E agora que tenho uma deficiência, a sociedade diz-me que eu não posso fazer determinadas coisas. E isso começou-me a alertar para o problema do capacitismo em si, que é transversal na nossa sociedade e que está espelhado em muitas coisas, mas principalmente, no que a Tabata falou há pouco, a questão das atitudes. E eu acho que as atitudes das pessoas para connosco são ainda uma grande barreira invisível, muitas vezes, mas uma grande barreira para que nós possamos ser cidadãos ativos e que contribuem para a sociedade. E, de facto, o que eu comecei a perceber é que eu, enquanto mulher com deficiência, deixei de ser a Catarina. Eu passei a ser ou uma coitadinha, uma pobrezinha, ou uma super heroína porque corto uma cebola, como eu digo no meu Instagram. Ou seja, esta polarização é muito limitante, porque, por um lado, temos este cunho de caridade e de pena e de vitimização, e, por outro lado, temos o cunho de que todas as nossas vitórias estão muito vinculadas à deficiência. Não é a Catarina, ou a Tabata, ou a Luísa, trabalham e, ok, não. Elas trabalham e são melhores com deficiência. Vejam como é incrível. Portanto, isto é capacitismo, está muito enraizado e é preciso ser desconstruído para que nós possamos cada vez mais construir uma mentalidade mais inclusiva. E essa inclusão é muito mais do que uma rampa. É muito importante, mas também passa muito pelas atitudes e pela forma como a pessoa com deficiência é entendida na sociedade. Boa, Catarina. Muito bom, meninas. A Catarina, com tão pouco tempo de lesão, é claro que você fala assim, cinco anos, a depender do momento de vida que você está, pode parecer uma eternidade. Mas, para mim, que tenho 20 anos de lesão, acho que cinco anos ainda é pouco, mas é pouco tempo onde você já fez muito. E você tem sido uma estudiosa, uma pesquisadora e trazendo muito conteúdo, e conteúdo de qualidade, com muito profissionalismo nas redes sociais. Marília, você que é uma pessoa com deficiência também, tem baixa visão, como é que você enxerga também essa nossa missão de reeducar as pessoas em relação às pessoas com deficiência? A gente parar de ter esse olhar caridoso, com pena, de coitadismo. Como é que você, o que você indicaria de um processo de mudança para isso acontecer? Legal, Alex. Eu vou pedir licença, antes de responder, para me apresentar e fazer a minha autodescrição, que eu ainda não fiz. Bom, eu sou uma mulher de estatura média, pele branca, cabelos loiros, na altura dos ombros, um pouquinho mais para baixo. Estou vestindo a minha cor predileta, que é pink, e também azul marinho. E eu também queria dizer o meu nome, me apresentar em Libras, porque eu tive o privilégio de receber um sinal. Douglas, muito obrigada. Douglas, eu amei. Bom, essa questão que você trouxe, que Catarina trouxe, que Lu também fala muito, Alex e Tabata, isso é muito interessante. Porque se a gente pensar que a nossa sociedade, pensar em gerações futuras, a gente se distancia disso da gente. E o próprio Henry, há alguns minutos trouxe, não tem mais o futuro, tem o agora. Nós somos responsáveis por essa mudança. É claro que eu também acredito que como pessoas vocais, a gente tem um compromisso de deixar um legado. E eu particularmente acredito muito que o nosso legado é para gerações que vão vir. Mas a gente já tem a responsabilidade de se posicionar e de falar. Porque nós somos a sociedade. A sociedade não é uma entidade mitológica distante. Não é mesmo? Somos nós. E quando a gente fala de inclusão, pessoal, a gente está falando da diversidade, que é um fato. Nós não escolhemos ser diversos, somos diversos por natureza, independente da sua condição, independente do marcador social, e independente, inclusive, de sermos representantes de grupos subrepresentados, de estarmos dentro de grupos subrepresentados. Então, eu não preciso ser uma pessoa com deficiência, eu não preciso ser uma pessoa negra, eu não preciso ser uma pessoa do grupo LGBTQIA+, mas para ser uma pessoa diversa. Nós somos diversos na nossa natureza, não é mesmo, Tabata? E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de uma amplitude de ideias. Então, vamos tentar olhar a diversidade como uma diversidade de pensamentos. E eu costumo dizer que essa jornada, ela para mim é uma maratona que eu tenho certeza, antigamente eu achava, hoje eu já tenho certeza, que não tem linha de chegada. E que bom que não tem. Porque a gente está sempre em construção. Acho que esse, para mim, esse é o grande diferencial. Nós somos seres humanos e, portanto, somos pessoas preconceituosas por natureza. E o que diferencia uma pessoa evoluída de alguém que ainda não virou essa chave é o quanto a gente está disposto a se questionar, a repensar nossos conceitos e a ouvir, ter voz e dar voz também. E a Catarina tem uma afirmação na bio do Instagram dela que eu acho fantástica. Posso perguntar para ela? Alex e Tabata. Por favor. Catarina, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua frase, né? Que é quando... Enfim, você sabe... Pode me dizer melhor. Sim. Por favor. Sim, claro. Sim, realmente foi uma frase que eu construí ali que é, nós que estamos numa cadeira de rodas, a Tabata, de certeza, que se identifica também, a quantidade de vezes que as pessoas acham que o nosso maior desejo é efetivamente voltar a andar, como se a nossa vida fosse pautada por acordar todos os dias e o nosso único objetivo fosse voltar a andar. E isso também demonstra muito capacitismo atrás, porque é como é que elas podem ter uma vida plena se não andam? De certeza que o maior desejo delas é andar. E então eu disse que, por cada vez que alguém pensar nisso, que o meu maior desejo é voltar a andar, que construa uma rampa, porque assim, ao menos, poderíamos criar um mundo mais acessível. É perfeito. Essa fala, para mim, é fantástica, porque é isso. A gente é responsável por trazer esse ambiente de respeito. Quando a gente olha para gerações futuras, a gente pensa nas crianças, em quem está vindo, em quem já está aqui se desenvolvendo, ou ainda quem vai se estar junto com a gente nesse mundo. Então, esse ambiente de respeito e de acesso, né, Catarina e Lu, a gente precisa promover agora. Tem uma colega de trabalho, muito querida, Cris Simões, que ela diz, quando eu me tornei uma pessoa deficiente, ou uma pessoa com deficiência, eu não ganhei um par de asas. Eu ganhei uma prótese e uma órtese. Então, esse pensamento é bastante importante. Lu, traz para a gente um pouquinho da tua experiência como uma mulher tão jovem, e que vivencia isso. Como é que você sente esse ambiente eventual de pessoas que não são pessoas com deficiência? Será que a Lu nos escuta? Sim. Sim? Acho que está com delay, né? Está ouvindo, Lu? A gente segue por aqui? Assim que a Lu conseguir o contato, a gente retorna? Isso, pode ser. Então, está bom. Vou aproveitar e perguntar para a Catarina. Eu sou uma pessoa sem... Está ouvindo. Está ouvindo, ótimo. Então, a Marília vai repetir a pergunta, tá, Luísa? Lu, eu tenho muita curiosidade em saber como que é para você uma garota tão jovem, né? Acho que agora caiu o sinal. Agora acho que caiu. Marília, mas a gente vai continuar. Mas voltou, voltou, voltou. Espera aí. Esse é o novo normal, né, Alex? Essa é a nossa vida digital e a gente precisa ser flexível também. E se pedir para o pessoal aí que está nos assistindo também, para ter paciência. Voltou, Luísa? Está nos ouvindo? Acho que não. A Catarina está nos ouvindo, né? Sim, sim. Sim? Bom, então eu vou aproveitar e perguntar para a Catarina. Primeiro dizer para você que eu sou uma pessoa sem deficiência. Eu tenho 13 anos de desconstrução, viu, Catarina? E nessa minha caminhada pela desconstrução, teve muitas vezes, e eu não me orgulho de falar isso para vocês, mas acho que a gente precisa falar desses assuntos que são sérios, que com certeza existiam muitos Alex, Marília, que estavam nessa mesma condição, de olhar para alguém com deficiência. E aí quando ele olha para aquela pessoa com deficiência, ai, nossa, eu tenho que agradecer que eu tenho uma vida perfeita e maravilhosa, sabe? Desumanizando essa pessoa. Eu queria te perguntar, Catarina, por que que as pessoas comuns sem deficiência, elas reagem dessa forma? O que que você diria a respeito disso e como é que a gente pode mudar isso? Sim, essa pergunta é muito interessante e realmente, por exemplo, nas minhas redes sociais, perguntam muitas vezes isso, até porque... Pode falar, Catarina. Eu acho que... Eu acho que, efetivamente, nós temos que educar as pessoas, ou seja, nós pessoas com deficiência, temos que educar as pessoas, no sentido das pessoas perceberem... Eu não sei se... Ah, voltei. No sentido das pessoas entenderem que, efetivamente, não existe culpa, ou seja, o meu objetivo nunca é que as pessoas se culpabilizem pelo seu capacitismo, porque nós estamos inseridos numa sociedade capacitista. Agora, a partir do momento que tu, Alex, por exemplo, tens contacto com o que é o capacitismo, ou percebes que é uma atitude capacitista, achar que a minha vida é mais miserável que a tua, ou menos boa que a tua, só porque eu estou numa cadeira de rodas, então aí, e na minha maótica, tens a responsabilidade de desconstruir esse capacitismo. E acho que quando nós trabalhamos com responsabilidade, nós trabalhamos com movimento. E o movimento é que cria esta desconstrução. E eu acho que as pessoas olham para nós ainda a pessoa com deficiência com pena e como a vida dela deve ser uma desgraça, não é? Primeiro, porque é uma questão histórica, ou seja, durante muitos anos as pessoas com deficiência não eram vistas, não eram ouvidas, eram mortas até, há muitos anos atrás eram mortas, e se calhar hoje em dia talvez ainda sejam, em alguns casos. e, portanto, isto vem de anos e anos de uma sociedade extremamente capacitista que vê a pessoa com deficiência como incapaz, inválida e mais, e que a vê, no dia a dia, a ter que ultrapassar milhões de barreiras. Então, mas o que é que as pessoas preferem? Preferem dizer que eu sou uma guerreira, porque ultrapassa essas barreiras, é que se unirem a mim a desconstrução dessas barreiras. Portanto, isto são anos e anos de capacitismo que tem que ser desconstruído, não com culpa, mas com responsabilidade. Exato, exato. Demais, hein? Marília, Tabata. Muito bom. E Catarina traz um ponto que é essencial. Quando a gente se entende num lugar de privilégio, e não é porque nós somos pessoas com deficiência que nós não temos um lugar de privilégio, cada um tem a sua realidade, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Nós temos responsabilidade de trazer a voz para muitos outros grupos que eventualmente ainda não conquistaram esse espaço, não conseguiram essa abertura. Então, até citando o Tucumã que infelizmente não pôde estar conosco, eu admiro muito o trabalho dele quando ele fala eu sou indígena, sou pataxó, mas eu falo por toda a população indígena. Ou seja, ele traz todo a causa dele é muito mais ampla. Perfeito. Incrível. Lu, você está nos ouvindo? Sem dúvida. E aí, acho que é Lu. A gente vai encerrar agora, porque a gente vai receber mais outros convidados. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, meninas. Obrigado, Luísa, por você ter conseguido de uma forma inovadora fazer a conexão. e eu sei que a conexão não está chegando com rapidez aí para você, mas agradeço a tua disponibilidade, muito obrigado. E, Catarina, eu quero que você divulgue aí as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem. Muito obrigado por você participar, obrigado por você trazer essa clareza para a gente aqui e tenho certeza que logo, logo você vai estar aqui em outros projetos com a gente. Obrigado. Obrigada. As minhas redes sociais, então, são uma espécie rara sobre rodas no Instagram, que é onde eu costumo estar mais presente. Por isso, sigam-me por lá e qualquer dúvida, qualquer questão, é só enviar mensagem privada. E a Luísa, a Luísa Pitanga. Obrigada. Luísa Pitanga, que com certeza deve estar com a Mônica Pitanga, que é outra ativista, mãe maravilhosa, que fundou uma das fundadoras do Mova-se. Vou dar um super beijo para elas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo e agradecer imensamente por vocês terem participado desse painel. Catarina, valeu. Beijo. Um beijo. Luísa, um beijo. Valeu. Muito bom. Marília, que legal te ter aqui, que legal te conhecer pessoalmente, viu? Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. A Marília vai continuar com a gente aqui como mediadora, aproveitar que ela está presente. Então, agora a gente vai receber mais um convidado. Eu queria perguntar para a nossa equipe, quem é que já está conectado aí para nós saber e já chamar? Tem alguém conectado? O pessoal está chegando, então, mas eu queria conversar com a Marília. Por favor. Conta uma coisa, Marília. Agora não mudou, hein? Eu vou te entrevistar. Me fala uma coisa, você nasceu ou adquiriu a deficiência? Porque você falou com as meninas e ninguém te perguntou nada. Agora é a minha vez de te perguntar. Então, Tabata, eu sou deficiente, me entendo como deficiente há muito menos tempo, tá? E já vou comentar sobre isso, mas eu... A deficiência se manifestou quando eu tinha oito anos de idade, né? Ela é uma deficiência congênita, genética, mas se manifestou, que habitualmente se manifestaria na adolescência e eu acho que eu sou muito sortuda, inclusive, muito abençoada de poder ter aprendido a ser uma pessoa com deficiência na infância. E está aí a grande importância da gente trabalhar como sociedade para as gerações que estão crescendo. Como a gente... Como as crianças conseguem lidar e entender as diferenças, né? Você por várias vezes comentou sobre não ter tido a oportunidade, e hoje, educar adultos que não tiveram a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. Isso me marcou muito porque é uma grande realidade. E está aí a nossa responsabilidade, né? Total. Mas me conta como você descobriu... Então, eu sempre gostei muito de arte, de cores e desenhos e... Vida que segue e fazia as minhas atividades, mas um belo dia meus pais perceberam que eu estava com uma determinada dificuldade de conseguir ver e ver cores e principalmente na luz, que é uma característica da minha deficiência. Hoje, eu sou considerada como cega legal, eu brinco que tem a legalmente loira e eu sou a legalmente cega. Então, eles perceberam, mas o ambiente, a rede de apoio foi muito importante porque eu... E eu acho que eu realmente fui muito abençoada nesse sentido porque eu sempre fui cobrada e recebi os cuidados de uma criança mesmo antes, mesmo depois de descobrir a deficiência. Então, para mim, foi esse processo. E eu digo que eu me entendi uma pessoa com deficiência quando eu vim aos 17 anos para São Paulo para estudar, para estudar moda, uma área tão visual e aí eu entendi que eu tinha, que eu teria algumas barreiras e que eu também tinha alguns direitos. Então, essa virada de chave foi muito importante. e por isso sou tão fã do projeto da Flávia Poffi porque a independência realmente promove essa naturalização para o indivíduo. Total. E me conta que recursos de acessibilidade que você usa no seu dia a dia no trabalho e na vida? Então, é muito curioso e me emociona lembrar que hoje, pessoal, essa geração novinha que está aí, geração da Luna, essa galera tem todo o recurso na mão. a nossa geração aqui, um pouco mais cringe, a gente não tinha isso. Então, como eu estudava, eu lembro que na época a gente não existia, eu ainda conseguia escrever em folhas pautadas, folhas com linhas. Então, a minha mãe comprava cadernos, passava linha a linha. Isso me emociona dizer, porque mostra o quanto de dedicação e de cuidado ela envolveu naquilo. ela lia para mim as matérias da escola num rádio deste tamanho e eu tinha que ouvir. Então, ela gravava e eu ouvia. Hoje, é muito mais fácil. Então, eu tenho recursos de lupa do próprio computador, recursos de contraste, recursos de auxílio de voz do próprio celular. Então, a vida é muito mais fácil. E, eventualmente, eu falo que eu não tenho cão-guia, mas que eu tenho amigos-guia que me ajudam muito, meu marido, familiares, enfim, que me apoiam quando é necessário. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia falar assim, eu notei que você não usa bengala e nem tem cão-guia. Você não precisa mesmo? Na realidade, a bengala, eu comecei a sentir e pensar nessa realidade, em usar a bengala a partir de alguns anos atrás. Muito por conta da minha dificuldade em me locomover em ambientes muito claros. No meu caso, que é diferente do que todo mundo pensa, para mim, quanto mais luz, menos eu enxergo. Então, é sim uma possibilidade. Hoje, atualmente, eu ainda não uso, mas não é um tabu. Você tem sensibilidade à luz, né? Exatamente, exatamente. E foco também. Então, estou olhando para o pessoal de casa, pessoal, eu não consigo focar os meus olhos em vocês, mas com certeza meu coração está conectado. Sabe que tem uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo que existem cores de bengalas diferentes para pessoas com tipos de deficiência visual diferentes. Exatamente, exatamente. E tem até a bengala social, que a bengala é um pouco menorzinha, que fica ali mais fácil de colocar numa bolsa de festa, por exemplo, para mulheres, ou fica mais fácil para quem quiser, enfim, homem, mulher independente, poder ali armazenar em um lugar menorzinho. Então, tem sim a bengala verde, a bengala que indica a baixa visão, que é o meu caso, e a bengala branca indica a cegueira total. E a bengala branca com listras vermelhas a surdocegueira, né? Exatamente. Mas daí tem umas pessoas, eu tenho uma amiga que chama Sarah Bentes, que ela usa uma bengala lilás, só para confundir nossa cabeça, mas daí é estilo, né? Você acha que eu usaria qual bengala? Olha, de acordo com a cor do seu figurino, para quem não enxerga, é cor de rosa, pink, talvez seja uma bengala rosa. E provavelmente com uma pitadinha ali de brilho, porque não ia deixar passar. Com glitter. E esse é um estigma, né? Que a pessoa com deficiência também não tem vaidade. Que a pessoa com deficiência não se maquia, não se veja. E a gente está vendo você super, né? No figurino bacana aí, maquiada. Outro estigma, que a pessoa com deficiência visual não se maquia, né? E é interessante isso, né? Porque a autoestima, ela está correlacionada à personalidade, e não à condição dessa pessoa. Então, para quem não quer se maquiar, tudo bem, está ótimo. Eu também tenho os meus dias de levantar e falar, não, vamos trabalhar, hoje eu não estou afim. Mas tem dias que eu estou afim, e tudo bem. E aí, cabe também a nós, né? Colocarmos no lugar de, se eu precisar de ajuda, eu peço também. Então, eu cheguei aqui, meu marido, tampa os ouvidinhos, se estiver ouvindo, eu pedi para as meninas que estavam no camarim, eu falei, gente, dá uma ajudada aqui, que meu marido ajudou, mas eventualmente dá uma passada, né? Então, a gente vai pedindo ajuda, e eu acho que isso tem que ser muito natural, né? A vaidade, a gente não deixou de ser a pessoa que era, para quem adquiriu, né? Não é o meu caso, eu me considero com uma deficiência, né? Desde criança. Mas, não tem que ser uma questão, né? Nós somos pessoas, e a deficiência, ela é uma das características que a gente tem. Sabe, Marília, quando eu estava lá no hospital, na reabilitação, eu me lembro muito de uma menina tetraplégica que dizia que queria passar batom, só que ela dependia de alguém que estava junto com ela. E a pessoa que estava junto com ela, falou assim, mas para que você vai passar batom? Você está no hospital, você está na reabilitação. aí tinha outra menina do lado que falou assim, ah, para que ela vai beber água? Para que ela vai escovar o dente? Para que ela vai viver? Exatamente. Então, a pessoa que estava do lado dela, auxiliando, na verdade, estava também atrapalhando, porque não tinha entendido. O simbolismo que era passar um batom no hospital, o simbolismo que era fazer uma unha, mesmo estando num hospital de reabilitação. Sim. O simbolismo que representa eu escolher a cor da minha cadeira e você escolher a cor da sua bengala. Sim. Que faz parte da nossa identidade. Exatamente. Exatamente. Que nós temos uma, nós somos seres diversos, diferentes, e temos uma identidade. E que delícia poder expressar isso de alguma forma. Eu, por meio de moda, de maquiagem, que são assuntos que me interessam, enfim, cada um dentro do seu universo. Demais, Marília. Eu sou muito curiosa com as especificidades dentro da deficiência visual. E eu tenho uma dúvida. Você falou que tem baixa visão. Você consegue enxergar as cores? Depende. Esse é um dilema, tá? Então, tem situações que sim, mas eu diria que 80% das vezes não. Então, a gente tem truque, né? A gente tem aplicativo que diz o nome da cor, tem aplicativo que diz se é da minha cartela de coloração pessoal ou não. Ai, sim! Eu tenho outra pergunta. Qual que é a importância da tecnologia para a inclusão das pessoas com deficiência, mais especificamente da deficiência visual? É essencial. Como eu te disse, né? Se a gente não tivesse os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, talvez eu ainda estivesse usando um rádio do tamanho de um carro para poder fazer alguma gravação, né? Então, é essencial. É essencial. É essencial.